Meu querido amigo Celso Portioli, vem pra cá! Vem pra cá, Celso! Vem pra cá! Tudo certo, Celso! Obrigado! Que prazer tá com... Eu sou um padrinho digital! Padrinho digital! Boa noite, gente! Tudo bem? Boa noite, pessoal da bancada! Obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção! Bom, olha, prazer tá aqui com você, Ratinho, com você, Isabela! Tudo bem, pessoal de casa? Boa noite! Eu quero dizer que lá atrás, no primeiro Teleton, há muito tempo, eu ainda não tinha filhos, né? E naquela época, eu gostei muito da ideia de apoiar uma causa, de ajudar pessoas que não tinham voz, que não tinham vez, mas aí eu me tornei pai. E aquele papo que diz que ser pai muda tudo, gente, é verdade. A partir do momento que eu vi a minha primeira filha, eu entendi que o Teleton é muito mais do que eu pensava. O Teleton é a vida acontecendo e chamando a gente pra agir. O Teleton é a nossa maneira de mudar o mundo. E eu dou graças a Deus por poder criar meus filhos num mundo que o Teleton vem mudando há 21 anos. Como padrinho digital do Teleton, eu pude ver de perto que essa nova geração conectada já nasceu com esse pensamento do Teleton. Quero dizer pra você que dá aquela pontinha de orgulho saber que eu participo disso. E você, também pode se orgulhar de fazer parte do Teleton? Tá na hora, hein? Acesse aí o site teleton.org.br, faça uma doação via boleto ou via cartão, que for melhor pra você, e vamos juntos fazer um Teleton extraordinário! Muito bem, tá faltando só um pouquinho pra 13. Só um pouquinho, vamos doar aí, moçada! Vamos botar pra subir, galera! Vamos botar pra subir!